Salve nerds galera, no vídeo de hoje, troféu Hetsuko de Ouro 2020, um quadro que eu inventei meio que aleatoriamente vai no ano passado, onde eu premio basicamente as coisas mais legais que eu vi aí então no ano tem a primeira parte do Nerd Perfil inclusive do ano passado, recomendo que vocês deem uma olhada e esse ano então a gente vai falar sobre obras incríveis que tivemos aí então em 2020 lembrando que esse vídeo aqui é feito totalmente baseado na minha opinião, não tem interferência externa e são só de obras que eu consegui ver, teve muitas obras que eu não consegui ver ou terminar então eu não trouxe aqui pra essa lista, então eu recomendo que você tenha aí a sua versão da sua lista vai, favorita de melhores do ano, por favor fique à vontade pra colocar aí nos comentários, beleza? eu vou ler então, sem maiores enrolações, vamos primeiramente começar com as categorias, né? nós temos aqui então, melhor desenho assistido, melhor desenho lançado, melhor filme assistido melhor série assistida, melhor anime assistido, melhor anime lançado e melhor mangá lido, tá? todos em 2020 então vamos começar com o melhor desenho assistido em 2020, tá? a única regra é que eu tenho que ter assistido esse ano, não importa se ele é de anos anteriores mas eu tenho que ter conhecido ele agora, tá bom? e nós temos aqui 3 desenhos então que é She-Ra e as Princesas do Poder, nós temos a Casa da Coruja e nós temos também The Midnight Gospel e o vencedor do troféu Hetsuko de Ouro 2020 vai para She-Ra e as Princesas do Poder, cara tivemos aí a última temporada então esse ano eu acabei reassistindo o desenho inteiro esse ano e sinceramente tô muito feliz de ter feito isso porque merece, cara a obra é muito bem feita eu acho melhor que a original, sinceramente e, cara, teve um final digno, incrível toda aquela, toda a aventura foi maravilhosa nós tivemos personagens incríveis aparecendo aí durante toda a obra tivemos bons plot twists muito maneiros mesmo e achei que foi um grande final, cara um final maravilhoso e, cara, vamos ter aí agora o He-Man, né? no ano que vem a princípio que venha que venha então vamos ver aí como é que eles vão contar a história do He-Man porque She-Ra eu adorei eu adorei essa nova versão de She-Ra aí que teve e vamos ver se o He-Man consegue chegar à altura né, da She-Ra bom, agora no melhor desenho lançado em 2020 nós temos aqui só dois na categoria que é a Casa da Coruja e The Midnight Gospel, tá? e o vencedor do troféu Hetsuko de Ouro na categoria de melhor desenho lançado em 2020 vai para a Casa da Coruja cara, eu estou muito feliz de ter visto esse desenho aqui a Disney mandou benzaço que desenho incrível é uma grande homenagem a toda a cultura nerd, cara é simplesmente sensacional tem assim, tudo que existe na cultura nerd que está ali, cara sério, tudo praticamente muito bem contado muito bem apresentado nós temos uma personagem principal que, cara, representa muito bem a comunidade nerd em vários aspectos eu adorei achei super carismática super cativante também e os personagens secundários não ficam atrás são muito incríveis cada um com a sua história com a sua própria trajetória trajetórias muito legais, inclusive muito emocionantes também algumas delas e assim, bem na... cara, é muito maneiro muito maneiro mesmo e a história, o background de tudo que está acontecendo é sensacional, cara sensacional marcou 2020 esse desenho apesar de aparecer assim rapidamente mas fez muita diferença foi impressionante, tá? e agora falando sobre a categoria de melhor filme assistido em 2020 por mim a gente... olha, foi difícil tem que falar filme esse ano foi bem complicado de ver mas nós tivemos aí alguns que salvaram pelo menos se esforçaram bastante e nós temos aqui então primeiramente Superman O Homem do Amanhã My Hero Academia Heroes Rising e nós também temos Mulher Maravilha 1984 que é um filme que saiu agora bem no finalzinho mesmo e eu não tive ainda nem tempo de trazer a resenha dela de tão rápido que saiu mas eu consegui dar uma olhada e eu trago aí quinta-feira alguma coisa pra vocês, tá? então quem vai levar aqui o troféu de melhor filme assistido em 2020 Retsuko de Ouro vai para My Hero Academia Heroes Rising cara My Hero Academia ou Boku no Hero Academia como eu queira chamar é uma obra maravilhosa fantástica não tenho o que mencionar é pra mim uma das melhores obras de super-herói que existem atualmente e esse filme cara ele traz uma coisa que faz falta hoje em dia parece nos filmes de super-herói que é o que realmente significa ser super-herói cara na moral esse filme mostra o que é ser um super-herói de verdade isso aqui é incrível é um filme de super-herói pra quem gosta de super-herói é lindo é maravilhoso tem cenas de ação maneiríssimas um show de efeitos especiais uma animação de qualidade monstra né um vilão muito legal muito apelão também deu trabalho e cara sensacional a história tá magnífica os personagens clássicos aí de Boku no Hero aparecendo e cara lindo lindo demais não merece palmas merece um tocantins inteiro de tão maneiro que é isso aí sinceramente deem uma olhada procurem aí dar uma olhada em My Hero Academia Heroes Rising tá porque vale muito a pena agora vamos para a melhor série assistida em 2020 eu não sou um cara que assiste muitas séries tá bom mas a gente teve aí pelo menos duas que eu gostei bastante de assistir que foram Stranger Things né nós tivemos a última temporada de Stranger Things esse ano e também nós tivemos Mandaloriano tá e o troféu desse ano de melhor série assistida em 2020 vai para Mandaloriano porque cara que série mano que série acho que o maior a maior coisa que essa série fez que eu posso listar aqui pra diferenciar ela da concorrência é basicamente que ela conseguiu resgatar e reescrever a história de Star Wars de uma maneira nunca antes vista porque já tinha saído aí uma nova trilogia no cinema dividiu opiniões muita gente que era fanzaça da obra não gostou eu particularmente não achei tão legal assim essas últimas mas pelo menos ficaram muito abaixo das anteriores dos outros filmes antigos da série e o Mandaloriano ele saiu com essa difícil missão de agradar um público que já não estava ligando muito pra obra de Star Wars mas também ele tinha que conquistar um público novo ele tinha que renovar o público de Star Wars também ao mesmo tempo e a série conseguiu cara a série conseguiu uma série fabulosa fantástica bem estilo Star Wars mesmo ela tem realmente um como é que eu posso explicar eu não sei explicar mas um feeling um sentimento de Star Wars que não tem nos filmes novos sabe eles conseguiram trazer essa adaptação pra esse sentimento vai único que só Star Wars tem pra série e ficou fabuloso ficou sensacional e é praticamente unânime praticamente unânime cara é difícil ver alguém que conheça a fundo a história de Star Wars e não tenha gostado de Mandaloriano é muito difícil mesmo tá então eu recomendo que vocês deem uma olhada em Mandaloriano porque é sensacional sinceramente tá agora a categoria essa categoria foi a mais difícil de fazer sem dúvida foi a mais difícil de fazer de todas melhor anime assistido em 2020 cara foi muito difícil mas nós temos aqui pelo menos 3 animes eu condensei bastante teve muito mais anime pra entrar aqui mas eu tive que escolher 3 pelo menos pra concorrer onde nós temos aqui Jujutsu Kaisen nós temos Castlevania e nós temos The God of High School e o vencedor de melhor anime assistido em 2020 vai para Castlevania pois é cara eu vi agora no finalzinho do ano né toda a temporada de Castlevania e eu achei fantástico cara é um anime assim que é pra falar mano como assim eu não conhecia isso daqui sabe como assim como ousa eu não conhecer né porque é uma obra muito bonita incrível que o roteiro que trabalho que vilão sabe que vilão bonito cara meu Deus do céu mas com certeza todos os personagens são exacerbadamente bem produzidos muito bem produzidos tanto que a terceira temporada que muita gente não gostou porque não tem um certo vilão ali sinceramente cara eu adorei só de ter os personagens das temporadas anteriores só isso é o suficiente pra eu ver a terceira temporada e eu achar ela maravilhosa porque que trabalho cara que trabalho foi um dos maiores trabalhos de de ambientação de personagem que assim que eu já vi cara foi incrível e assim eu não conheço muito da obra de Castlevania mas até foi por causa disso inclusive que eu demorei pra assistir toda a obra animada de Castlevania mas assim cara eu só tenho a recomendar veja Castlevania se você ainda não viu é incrível incrível impecável muito 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 bom falta palavras que pode escrever o quão incrível é Castlevania dá uma olhada cara recomendo tem 3 temporadas até o momento tá bom agora melhor anime lançado em 2020 esse daqui também foi complicadinho nós tivemos alguns lançamentos muito bons inclusive esse ano mas a categoria vai ficar apenas com 2 aqui nós temos basicamente The God of High School e Jujutsu Kaisen e o vencedor que leva o troféu Hetsuko de Ouro de melhor anime lançado em 2020 vai para Jujutsu Kaisen cara que assim eu acho que não tem muito o que falar aqui cara sobre o porquê que ele é bom a arte tá bonita tá incrível tá impressionantemente bem feita nós temos personagens que são praticamente vivos praticamente a gente vê ali pessoas em vez de animação é praticamente é quase um live action tão bem feito um live action digno né seria o nosso sonho ter um live action com personagens assim cara impressionante uma história muito boa muito bem contada tem combates alucinantemente bem feitos muito bons mesmo e assim a gente torce pelos personagens a gente quer ver o background deles as intenções deles até dos vilões a gente quer saber porque que eles estão agindo dessa maneira sabe e até o momento cara com certeza o que mais chamou a minha atenção foi que eles ficaram extremamente preocupados nessa obra de tentar puxar o público ocidental para ver a obra nós temos diversas referências ocidentais ali na boa eu achei um monte a gente tem ali alguma coisa que se não me engano é Senhor dos Anéis a gente tem Todo Mundo em Pânico é Centopeia Humana a gente tem acho que se não me engano Casal 20 também cara é infinito tem um teve um episódio recente aí que teve um pós-crédito que era que eram umas maldições brincando de Pula Pirata mano como assim cara os caras colocam umas paradas tipo assim você não espera sabe é impressionante é um anime que satisfaz todos os públicos todos os públicos seja o público ocidental o público oriental não importa de onde você é no mundo você provavelmente vai gostar de Jujutsu Kaisen dá uma chance porque esse anime é incrível incrível dá uma olhada você não vai se arrepender ok nós temos aí então também a última lista de hoje que é o melhor mangá lido em 2020 eu não sou um cara que lê muito mangá eu confesso mas esse ano eu acabei vendo aí algumas né dando algumas lidas pelo menos e nós temos então aqui pelo menos três mangás aqui pra falar a respeito que são Shumatsu no Valkyrie que eu trago aqui no canal One Piece que chegou agora no episódio no capítulo 1000 né do mangá e nós tivemos também um novo Death Note que saiu como um one shot né inclusive ficou maravilhoso na minha opinião tá mas o vencedor só pode ser um então quem leva a última categoria desse ano de melhor mangá lido em 2020 por mim é Shumatsu no Valkyrie e eu vou explicar porque cara primeiramente como eu acabei de falar eu não sou um cara que vê muito mangá eu realmente não é uma não é um estilo de obra que me atrai muito eu prefiro esperar realmente algumas dessas obras virarem animes que é o que realmente chama minha atenção por ele razões principalmente quando é um shonen e acontece que Shumatsu no Valkyrie ele é um shonen é mangá eu não sou muito fã de shonen tá nos mangás e eu consegui ser cativado por ela eu consegui ser cativado por essa obra majestosa sabe é um shonen de respeito onde com poucas palavras você acaba entendendo o que tá acontecendo você acaba gostando dos personagens sabe todos eles são muitos personagens e eles são todos muito únicos não existe uma repetição ninguém é igual a ninguém ali sabe é uma coisa assim absurda é um trabalho absurdo sério os caras tiveram um trabalho insano e são assim é uma guerra um x1 vamos dizer assim entre a humanidade contra os deuses e cara você ama todos os personagens é difícil não achar nenhum personagem maneiro porque todos eles são muito bem trabalhados cada um do seu jeito claro mas todos eles acabam sendo muito bem explorados você quer conhecer mais sobre esses personagens sabe você quase quer ter um divã ali com eles me conte sobre sua vida praticamente dá vontade de fazer isso sentar com os caras ali numa mesa e beber uma cervejinha e falar com o cara pô e aí cara como é que tá tua vida fala aí um pouco sobre você vai lá porque é incrível cara é incrível sério que mangá que mangá fabuloso que tivemos aí esse ano e eu tô feliz demais que vai ganhar uma adaptação animada eu espero que seja tão boa quanto o mangá porque se for tão boa quanto o mangá ano que vem praticamente melhor anime já tá considerado né se for igual o mangá não vai ter concorrência sinceramente mas enfim essa foi então a premiação do troféu Hetsuko de ouro 2020 espero que vocês tenham gostado tá eu vou transformar isso aqui inclusive numa playlist porque a primeira premiação tá no nerd perfil então eu vou transformar isso aqui numa categoria a parte e eu espero que vocês tenham gostado tá se vocês gostaram comentem aí os comentários são de vocês se inscrevam compartilhem deem uma moral no quadrinho fale comigo no discord valeu nerds fui eu vou transformar 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 eu transformar